E aqui, gente, já comecei hoje, já vim pra aqui pro depósito, já pra pegar alguns material de saída, de locação. Quando eu não tô decorando, nem eu loco, graças a Deus. Aí eu tô aqui procurando material, aqui uma estualha. Pense que tá uma bagunça aqui. E é isso. Nosso sábado começou assim, graças a Deus. Aí eu tô aqui separando material, vou colocar as coisas em ordem, já que agora eu tô com mais tempo, né? Vou separar as coisinhas direitinho por aqui. Gente, já vim de lá do depósito. Aí agora, vou ali, vou colocar um francozinho pra me fazer um estrogonofe bem rapidinho, vou colocar um arroz no fogo bem rapidinho. Pra mim, depois, já fui fazer a entrega, meu esposo já fez a entrega das minhas cadeiras que tava pra fazer a entrega, já fez, já. Aí logo mais que eu preparar ali, vou varrer a casa aqui ligeiro, lavar umas roupinhas, aproveitar que hoje tá bem sol, e talvez eu vou no centro. Se eu for, eu levo vocês comigo, tá? E tamo por cá, sabe? Tchau. Tchau. E hoje tá bem aleatório Aí eu vou trocar Esse paninho marrom, laranja Vou colocar vermelho, sabe? Que segunda-feira Já é dia dos namorados Já vou deixar tudo na cor vermelha Aqui na cozinha Então segue comigo aí E assim, meu afi, gente Venha assim Tomei banho Lavei o cabelo E é isso, agora eu vou comer um pão Com salsicha Que eu fiz ontem, né? Então é isso Aí eu vou descansar um pouco Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui ainda tá tudo pra lavar ainda Pense Aí Vou comer Já troquei, ó Deixa eu mostrar pra vocês Que tava tudo salmão, não foi? Aí agora eu troquei Coloquei tudo vermelho Tá vendo? Coloquei vermelho Coloquei vermelho Tá vendo? Então é isso Finalzinho de Tarta Acho seis e pouca da noite Vai dar sete horas Vou tomar um suco aqui Bom ter você aqui Comigo, tá? Desabenecer sua casa Sua família Sua vida E vamos que vamos Bom ter você aqui Peço que curte o vídeo Se inscreva Ativa o sininho de notificação Bom ter você aqui Tá, gente? Aquilo ali é o prato de Nicolas Tá vendo? Chegou do jogo Aí pediu pra me botar um arroz Com feijão pra ele Ele vai comer ali Estrogonófico O carrinho que ficou Tá, gente? Tchau